Fala galerinha de vocês, aqui quem tá falando é o HMGamers e hoje eu quero fazer um vídeo um pouquinho diferente Porque hoje temos uma caixa, eu acho que tem uma caixa Que tem uma coisa aqui dentro que tipo, eu sempre quis, tipo, muito, eu sempre quis demais Ih, olha o barulhinho Acho que pelo barulho você já deve saber E, mano, eu queria muito isso, então Já deixa o seu like e se inscreve no canal Se ainda não for inscrito, reativa o sininho pra receber todas as notificações do vídeo Mano, vou mostrar já já, velho Só um spoilerzinho aqui, ó Só um spoilerzinho, ó, 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 ó Só um spoilerzinho E já volto com vocês Sim, gente Eu acho que vocês já pensaram o que que é Sim, velho Eu comprei um teclado top demais E ele é mecânico Mecânico, velho Ele é muito bom, velho Ele tem ótima qualidade, eu já testei ele E hoje nós vamos fazer um unboxing Mais ou menos isso Ele é muito bom, velho Tipo, muito bom mesmo Bora ver o que O que que ele tem, né Gente, ele é muito lindo, velho Ele é branco Como vocês já puderam ver aqui na capa E bora ver Ahn, foca Teclado mecânico com sítio azul Montando iluminação Plástico colorido Opa, foca Vídeo útil de 50 Foca, câmera É difícil 50 milhões de toques 100% de teclas de sistema Com arco Doze opções multimídia Com a tecla FN Gente, a tecla FN Ela é essa tecla aqui, ó Eu vou mostrar pra vocês agora Cadê? Aqui FN Comprimento do fio 1 metro e 80 centímetros Então se, então Ou seja O cabo é muito grande Interface USB Então Bora abrir logo Essa belezura Eu Eu Gente, ele é muito protegido Tipo Tá difícil fazer isso com uma mão Ele é muito protegido mesmo Olha isso, velho Como eu disse Ele é até mecânico Ó Aqui o fio dele, ó Eu vou tirar o teclado daqui Pra Mostrar pra vocês E Tem um negocinho aqui embaixo Pra proteger Eu acho que é pra não arranhar ele E eu Já volto com vocês Galera Eu já tirei ele daqui da caixa Mano Ele é muito mais pesado Do que eu pensei, velho Porque Olha aqui Calma Gente Ele 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 tem uma camadinha grossa Aqui, ó Que geralmente Os teclados mecânicos Não tem Eles tem mais ou menos Pra cá, ó Aí dá pra ver os negocinhos Que deixa ele mecânico Mas isso não interfere Mas bora mostrar lá Aqui Esse é o cabo Caraca, muito grande Gente, ele é muito bom Ele é de tecido Ele é muito massa Olha isso Olha isso, velho O tamanho do cabo Gente, tá muito longe Tipo, muito longe Ó Tá muito longe Muito longe O cabo é bem bom Ele é de tecido Aqui, ó Ele é de tecido Calma Ah, a gente Veja Dá pra ver Mano Olha o barulho Disso, velho Eu vou mostrar aqui pra vocês Eu não sei se dá pra ver Espero que sim Calma Deixa eu colocar Aqui Não, calma Calma Vou mostrar aqui pra vocês Calma Que o cabo caiu Vou mostrar aqui pra vocês Opa Meu dedo tá Olha isso Esse pode ser muito bom, velho Mano, eu sempre quis um teclado mecânico, velho Muito bom, muito bom Aqui, ó Tecla FN Eu quase esqueci, velho Aqui, ó Tecla FN Você Você não muda por aqui É só apertar aqui E pronto Não Você tem que apertar O FN E algum desses aqui, ó Então, por exemplo Eu tenho que apertar Esse E um desses Tá ligado Tá ligado Entendeu? Tá difícil aqui porque Tão com uma mão, né Gente, eu jogo assim, ó Porque Aqui, ó É só fazer assim, ó Pra encostar no Shift Aqui, ó Beleza E agora Aqui atrás Gente, aqui atrás É um dos mais massas Não um dos mais, né? Olha isso Olha isso Ele deixa Ele deixa Ele deixa Tipo assim O teclado Ó Inclinadão Assim Olha como é Que ele deixa Ele deixa muito Inclinado Vocês não estão ligando Muito Inclinado Para vocês Não parecem Tanto Mas, tipo Ele Ele tá assim, ó Ele tá assim, ó Muito Muito bom E agora Eu vou mostrar Eu vou mostrar Ele com a luz E eu já volto Com vocês Gente É Eu não sei se vai tá ego Mas É porque eu tô aqui Num outro ambiente Porque Eu já desliguei a luz E vocês não conseguiram Me ver direito Então Então Eu vou mostrar O meu teclado Com luz Olha lá ele Já estou indo pra lá Estamos aqui com ele Gente Ele é tipo Muito lindo Muito lindo O mesmo Opa Calma Tem um negócio aqui Aí Pronto Gente Ele é muito lindo Tem várias formas de Controlar ele Com aqui Eu vou Eu vou Vou arrumar um jeito De Vocês verem Aqui Dá pra ver bem? Acho que dá, né? Acho que dá pra ver bem Olha isso Olha isso Vou apertar no FN E ir mostrando pra vocês Olha isso Vai ficar cada vez mais lindo Olha isso Só mostra Só mostra Essa parte aqui E Essa daqui Que é o WSDA Vou mostrar Vou mostrar outro Calma Aqui, ó Tem esse também Aqui é o normal, né, gente? Não muda tanto Tá bem tranquilo Esse aqui é muito massa É o que eu tava usando É muito massa mesmo Muito massa Muito massa Aqui é só Quando você aperta Vocês estão vendo minha mão? Aqui Ah, não, tá escuro Calma Calma Vocês estão vendo minha mão aqui? Ó Eu vou apertar no botão Ele vai começar a brilhar Ó Vou apertar aqui, ó Ó Eu vou desligar a luz Que é o mais bonito de ver Muito lindo Muito lindo Aqui é o home Aqui é onde você aperta Ele brilha Apertei aqui, ó Brilho 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 Entendeu? Aí Calma aí Deixa eu Desligar aqui rapidão Tá fazendo barulho Ó Ó Onde eu aperto Ele faz luz Muito massa Muito massa E aqui temos o último Que é O FN L1 Que é ele normalzão Muito lindo também Eu acho É um dos melhores Que eu achei Gente Ele é muito lindo Muito lindo O mesmo Os melhores do mercado Muito bom Muito bom Muito bom O mesmo Gente Esse daqui Só foi o primeiro Teclado Porque tem outro ali Eu vou mostrar Bem rapidão Porque o vídeo Vai ficar muito longo Então eu já volto E guys Tem outro teclado Aqui Que eu não posso Trocar ele de cor Porque é do meu irmão E Mas Olha o barulho Quando você aperta Ele mexe Tá ligado Ele é menor Tá gente Como eu disse A camada dele é menor Dá pra ver os negocinho Aqui Dá pra ver os negocinho Aqui Gente Eu só queria mostrar esse Que ele é muito bom Também Então O vídeo Vai ficando por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Se você não tem um favor inscrito E fa Flow